Música Música Oi! Há! Dois! Peggy! Ah! Ha! Oh! Ito! Ah! Oh! Oh! Ah! Oh! Era circular bocado, não era? Não era isso! O que vocês queriam também? Muito legal! Errou! 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 Te peguei! Devolaram a distância! Te peguei! Acordem! Ainda não é! Escolham! Não é! Como isso é possível? Vai funcionar! Te peguei! Te peguei! Te peguei! Te peguei! Te peguei! Vamos lá! Acorda, cara! Te peguei! Te peguei! Te peguei! Te peguei! Te peguei! Te peguei! Te peguei... Eu... ำuno... Co brief! Estivemos observando você. Por que se esforçou tanto se estava tão machucado? Você não pode fingir se é durão esconder suas feridas. Você não pode ser teimoso o tempo todo. Obito, você disse que iria se tornar Hokage, não é? Então, salvar você significa salvar o mundo. Certo? Dê o seu melhor, Obito. Eu acredito em você. Torne-se Hokage e salve o mundo de um jeito muito legal. Agora vamos. Escuta só. Não traia o que é realmente importante para você. O que continua lá no fundo do seu coração. O que estiver ligado a isso. Não é o você que está aqui agora. Você entende, né? Você é... Obito, Chaba. Vem logo, seu idiota. E pare de subestimar... O nosso poder! Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? O nosso poder! Por quê? Por quê? E também. E também. Os car gregos... Kakashi-sensei! Vou te contar os detalhes depois. Por enquanto, tenho coisas a terminar com ele. Pai! Naruto, pode deixar isso com a gente? E ir até o selo do Madara? Eu e o Kakashi temos que falar com o Obito. Vamos lá, Sasuke! Você se lembra de todas as missões que nós quatro completamos? Como ninja médica, a Rin fez o melhor que pôde para proteger vocês dois. Ela nunca quis que isso acontecesse. Mas eu sou o responsável por esse resultado. Me desculpe por não ter protegido a Rin. Rin... Rin era a única luz que eu tinha. Depois que eu perdi a Rin... A minha visão do mundo mudou muito. Se tornou um inverno escuro. Não havia esperança no mundo. Eu comecei a andar novamente. Disfarçado de Madara. O que só reforçou o que eu já tinha percebido. Mesmo com esse Sharingan... Eu não conseguia ver nada... Nada mesmo. Eu também não sei a verdade. Eu não sei como dizer isso, mas... Eu procurei muito e tentei ver alguma coisa. E com o seu Sharingan e suas palavras... Eu senti como se pudesse ver. Ver o que, Naruto? Por quê? Por que você confia tanto nele? Porque eu tenho certeza de que mesmo que ele fracasse... Será melhor do que você. Por quê? Porque quando ele cair... Eu o ajudarei. Por que você o ajudaria? Porque ele não desiste do mundo ou dos seus sonhos. É o tipo de pessoa que ele é. E esse jeito de viver... Atrai os outros para ele. Quando parece que ele vai cair, nós naturalmente ajudamos. Algo assim... Poderia mesmo existir neste inferno? Você poderia ter sido capaz de ver se realmente tivesse tentado. Afinal, nós temos os mesmos olhos. Quando você reúne amigos em quem pode confiar... A esperança se torna algo que você pode realmente ver. Pelo menos... É isso que eu penso. Obito. Você não pode ser teimoso o tempo todo. Agora vamos! Talvez... Eu me sinta... Vem logo, seu idiota! Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Transcrição e Legendas Pedro Negri